Gente, cadê a mãe dessa criança, hein? Cadê a mãe dessa criança, hein, minha gente? E do nada brota a Joyce aqui no rolê, hein? Cadê a mãe dessa criança, minha gente, hein? Perguntinha rápida aqui pra vocês. Pega a sua carteira, isso é uma moeda de 50 centavos, um real. Se você tem um real sequer na sua carteira agora, se liga nessa próxima dica. Tá cutucando o cara ali, já tá cutucando. Calça com... 44. E aí, minha filha? Dá não? Deu, minha filha? É bom comer feijoada pra depois conhecer... Conhecer o Eric, olha, 44. É, olha. Vai, minha filha, come. Enche a barriga, meu amor, vai. Eita, gente, é a tela. É a tela, a gente tá vendendo com o Lucas de Barão, hein? Já tá prendendo direitinho com o meu irmão. O churrasco, meu irmão, tá garantido. O churrasco amanhã é seu, viu? O churrasco amanhã é do Babau, amanhã. Amanhã tá pago. Babau e roleta, meu amor. Doisenta e vinte? Do minha agarrada com alguém, né? Ó, e a sussurro com a Leile e com a Dadá. Agora, meu irmão, é uma escolha difícil, viu, Mתיuz? Olha, ali. Ele tava toda cagada, ele tava no banheiro, cagada. E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer, rojão e legal! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar, que fogo eu não nego. Também não arrendo, bora, 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 bora. Bora, cachorro! Bora, cintosa, bora, 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 bora. Bora, cintosa, bora, 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 bora. Pede pra fazer. Tu me entenda? Tá lindo, Thiago. Jô, jô, jô. Vai vir, meu amor. O que você tem que faltar? Vai, 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 vai. Chegaram. Vamos começar? Vamos começar os trabalhos. Vamos começar os trabalhos. Vambora, bora, 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 bora se esfregar. Vambora, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Se acabar me bem, nesse ralo rolar. Vem, vem, vem. Beberto, Cedez. Fugindo, cavaco, sua música.com. Foco, Dola Cedez, foco, meu filho. Tchutti, o bebê está te chamando. Oi, bebê. Oi, mulher. E aí, bebê, que saudade do bebê. É o bebêzinho. Me saudade. Cadê o Tchutti? Está aqui. Tchutti. Foi bem, filho. Chegou, amigo. Você está embriagada e está indo com a banha só piscina, é verdade? Não, amigo, porque hoje é família. Sim, unidinha. Unidinha ali. Vou passar aqui, mano. Dendorante, rapidão. Dendorante. Ih, fazia desodorante. Não, é romão. Ih, aleleu. Eita, aleleu. Isso é história. Isso é rebelde. E onde eu não sento mudre, mas isso é rebelde. E olha onde a gente viu, batendo. Aniversariante do dia. Não, é amanhã, velhinha. É amanhã, é? É. Eu sei. Está feliz. Mas eu nasci amanhã. Ah, amanhã é um dia. É. Ah, e a gente já comemora a Diosi. Amanhã é um dia, velhinha. Amanhã. É piscina, velhinha. É piscina, né? Piscina, já está com o outro. Vai. Vai. Mas tem aí, velhinha, vamos lá. Vai. Cadê o Titinho? Titinho. E quem é esse? Aqui, ó. Aqui o Titinho. Ó, velhinha. Ó, velhinha. Não, não. Titinho não. Quer levar? Uma semana a hora. Vai. Cadê o gato? Cadê a sua família toda? Ei, eu estou deixando. Fugir no cavaco. Sua música. Fundo, grão. Foco, Dora, cd's. Foco, meu filho. Foco, meu filho. Foco, meu filho. Foco, meu filho. O cara apaixona. Foco. 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 Matuel, rapaz. Gente, ele tá dançando, swingando, ela quer botar pagode e já sabe. Aí muda, né? Ei, tá pagado tudo, sabe a ideia? Ei, mulher, tu sabe a ideia?